E tudo o que preciso, o bom que tem, e o que mais se adoro, e não vou eu Se a coisa não segue o jeito que quero, também não me sustento Você deixa donar, e aos fracos e aos ventos, não vou eu Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, me dá leva eu Deixa a vida me levar, me dá leva eu Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar, me dá leva eu Deixa a vida me levar, me dá leva eu Deixa a vida me levar, me dá leva eu Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Só faço, só faço levantar as mãos pro céu Agradeço por ser fiel, ensino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso, o bom que tem, e o que mais se adoro eu Se a coisa não segue o jeito que quero, também não me sustento Você deixa donar, e aos fracos e barrancos, não vou eu Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu Vai, deixa a vida me levar, me dá leva eu